Galera, esse vídeo de hoje aqui não é um vídeo muito legal, aconteceu uma coisa aqui em casa muito chata, aconteceu uma coisa que me deixou bastante assustado, sabe? Que foi terem tentado colocar fogo aqui na minha casa, isso mesmo galera, tentaram colocar fogo na minha casa. Mano, eu não sei quem tá envolvido por trás disso, né? Eu tava desconfiado que seria o meu vizinho porque ele andou me ameaçando, ele andou falando algumas coisas que me deixou bem preocupado. Só que o que aconteceu foi que veio alguns caras aqui no portão de casa e começaram a colocar fogo numa estrutura que parecia uma cama. Eu consegui pegar as imagens da câmera de segurança e eu quero mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu. O Eduardo chegou aqui hoje e ele, mano, ficou bem assustado com o que aconteceu, porque lá fora, velho, se vocês verem a situação que ficou o portão, mano, tá tipo assim, horrível, mano, horrível. Ô Eduardo, cheguei pra você ver o vídeo, mano, que eu consegui pegar aqui na câmera aqui, ó. Você vai ver, mano, o jeito que foi, você só viu o resultado ali, né? Só o regaço. Agora eu vou mostrar aqui pro Eduardo, mano, o que que aconteceu? Você vai ver, mano, que negócio sinistro, tá ligado? E de qualquer forma, eu vou pegar esse vídeo aqui, eu vou na polícia, eu vou ter que dar queixa porque isso que tentaram fazer é um crime, é uma coisa que envolve risco de vida e tudo mais. A casa poderia simplesmente ter pegado fogo por inteira, né? Destruído tudo, acabado com a minha vida, eu podia ficar em risco, sei lá, de repente você pega fogo e fica preso aqui dentro, sabe? Mano, um incêndio é uma coisa muito perigosa, né, galera? É uma coisa muito perigosa mesmo. Então, vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que foi que aconteceu, beleza? Me ajuda aí, ó, deixando o like, se inscrevendo no canal aí, porque, mano, olha o tipo de coisa que eu ando passando. Tem gente que ainda acha que a confusão do vizinho é coisa pouca, não é não, mano, porque eu tô achando que quem mandou fazer isso foi ele. É o que eu acho, aí vocês me ajudem aí também nos comentários, dando a opinião de vocês a respeito disso aqui que aconteceu, mas vocês vão entender como que foi. Ó, rapaziada, o vídeo tá aqui no celular, Eduardo vai ver junto comigo o que que aconteceu, ó. Olha lá, mano, olha que bagulho louco, tá ligado? Tipo, ó, você tá vendo ali os caras vindo, né? Você vai prestar bem atenção nessa parte, olha lá. Os caras tão vindo, ó, são três caras, três caras, colocaram a cama, na frente do portão, vai vendo, mano. Ó, tampando o rosto por causa da câmera de segurança, mas infelizmente a câmera de segurança tava ruim esse dia, não sei se tava, tipo, mal regulado, o que que foi, que não pegou certinho, mano. Mas olha lá, aí tá o cara ali abaixado, ó, e ele vai colocar fogo, mano. Mano. Olha lá, onde que ele colocou a cama? Colada no portão, mano. Certeza que foi pra tentar fazer alguma coisa aqui na casa, mano. E o cara colocou ele de pé certinho, de uma forma que, tipo, ia subir o fogo mesmo. O fogo subia. É, por isso que ele colocou embaixo, mano. Imagina, se tem alguma coisa que pegue fogo ali em cima do muro, ia pegar fogo na casa inteira. Sim, é o que eu comentei num vídeo, mano, que eu falei pra vocês do que rolou. Se fosse de madeira o portão, tivesse feito tudo de madeira, ia dar muito ruim, mano. Ia, tipo, pegar fogo em tudo, velho. E, nossa, mano, eu fico, tipo, em choque com esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que não era pra acontecer, né, mano. Olha lá, o fogo vai subir, mano. Vocês vão ver o que que vai virar esse fogo aqui. Vocês vão ver o que que vai virar esse fogo aqui. Ó, o fogo aumentou, ó. Dei uma cortada aqui e tal, né, pra acelerar pra vocês verem. Mas, ó, a altura que tá o fogo, velho. A altura que tá o fogo. Vocês vão ver que uma hora a divisão noturna da câmera chega a ligar, chega a desligar e volta pra, e vai pra cor, tipo, a cor nítida. Porque tem, ó lá, já vou, ó. Tá vendo que tá dando pra ver a cor do chão? Por quê? Porque o fogo tava tão forte, mas tão forte, que acabou, tipo, ativando o modo que já não é infravermelho da câmera. Ó, nesse momento aqui, um vizinho aqui da rua viu o fogo. Ele viu o fogo e eu tava dormindo nessa hora. E ele veio aqui, mano, e interfonou pra mim, pra avisar do que que tava acontecendo. Nossa, Deus do céu. Olha isso, mano. Olha o tanto de fogo, galera. Tipo, mano, isso não é brincadeira, mano. Olha isso, tá pegando fogo em tudo ali, ó. Na cerca elétrica. Cerca elétrica mesmo vai ter que trocar. Olha, chega até estralando, mano. Viu o desespero que o cara veio, mano? Depois eu vou sair ali fora, ali, indo, mano. Não vou sair sem entender nada, tá ligado? Sair sem entender nada, mano. Olha isso, véi. Que negócio sinistro, mano. Negócio sinistro, ó. Se liga, rapaziada. Como é que os caras loucos, véi? Trouxeram uma cama e colocaram... Ué, mano? Deu certo. Olha o tanto de fogo que fez esse negócio. Sorte que, tipo assim, que não tinha madeira. Mas eu fiquei preocupado mesmo com o ano que estava pertinho do portão, mano. Podia ter pego fogo no tanque, tá ligado? Podia ter acontecido igual ou pior, mano. Fogo, uma brasa. Podia ter acontecido igual ou pior. Sério mesmo, véi. Olha lá, eu saí pra fora, ó. Sem entender nada. Ó, entrei pra dentro. Na hora, galera... Vou pausar aqui um pouquinho. Na hora que eu vi o interfone tocando, tá ligado? Eu abria a câmera do meu celular e não tinha ninguém. Porque você percebeu que o vizinho veio, interfonou e voltou pra trás. Ficou longe do fogo, né? Aí, galera, eu pensei e falei... Mano, será que não pode ser uma armadilha pra mim? Tipo, botou fogo lá pra mim abrir o portão mesmo e ir lá. Aí, alguém, sei lá, tava esperando pra fazer alguma maldade. Por isso que eu entrei rapidão, tá ligado? Eu entrei rapidão e fiquei... Mano, e agora, véi? E agora, sabe? É complicado, mano. Esse tipo de coisa aqui, velho, é uma coisa que não se faz com ninguém. Você coloca a vida dos outros em perigo, tá ligado? Você coloca a vida dos outros em perigo e se morre alguém por conta disso. Não tem só eu aqui na casa, entendeu? O meu vizinho aqui, a casa do vizinho, é colada no muro, entendeu? Podia muito bem o fogo pular pra casa do lado e a casa do lado é de madeira. Já pensou o que que poderia virar isso, mano? Podia virar um negócio, tipo, muito grave. Um negócio, tipo, anormal, sabe? Vou colocar aqui, ó, o resto do vídeo aqui pra vocês verem o que mais que vai acontecer. Lá, saí pra fora, ó, peguei um pedaço de pau pra tombar a cama. Tombei a cama, lá. Presta atenção. É doido, véi. Eu, tombei porque ela tava pra cima, ó. E, mano, já tinha torrada a cama inteira ali, ó. Pegou fogo muito rápido. Ó lá, os vizinhos vêm me falar o que que aconteceu, ó. Eu não entendi nada, tá ligado? Mano, isso, tipo, era altas da madruga, galera. Tipo, três e meia da manhã, sabe? Três e meia da manhã por aí. Nossa, olha o que que sobrou da cama, não sobrou nada. Torrou a cama, mano. O bagulho foi esquisito, mano. Foi feio essa coisa aqui, mano. Tipo, não tô falando, ah, tô, que o negócio foi feio. Foi feio, mano. Por isso que você viu a situação que ficou o portão? Cheguei ali, eu não entendi nada. Todo preto, todo queimado, mano. Eu só não vou mostrar ali o portão, galera, pra não mostrar ali o endereço da casa, sabe? Mas, de qualquer forma, mano, ó, o vídeo acabou, né? A partir daqui já não tem mais nada, só eu conversando ali com o vizinho. Na hora eu peguei e liguei pra polícia. A polícia falou que eu tinha que fazer um boletim de ocorrência, né? Que é o que eu vou fazer. E, mano, eu tô muito assustado com essa situação aí. Sério, eu confesso pra vocês. E agora você entendeu o que foi que aconteceu mesmo, né? Tinha falado pra você e tal, mas você não tinha visto, não. Você viu que o negócio foi esquisito, mano. Tipo, queria entender o que que leva a pessoa a fazer isso. Pelo que eu vi, foi três caras que fez isso ali, que foi ali levar a cama. Eu não sei se esses caras aí foram caras que o vizinho pediu pra fazer isso ou se a pessoa que, de repente, tem alguma coisa contra mim que deve ser uma coisa muito grande contra mim pra fazer esse tipo de coisa. Tem que ser uma coisa muito grande. Não é, tipo, uma coisa assim que você faz pra zoar alguém. Você quer trollar alguém? Existem inúmeras formas. Você não precisa botar fogo na casa da pessoa, né? Você não precisa botar fogo na casa da pessoa pra trollar alguém. Então, tipo, eu fico assustado porque eu moro aqui na casa aqui de gravação e acontece um negócio desse. Às vezes eu não sei nem se eu posso ficar à vontade em casa, em segurança, sabe? Eu vou averiguar essa situação certinho, mano. Eu vou averiguar o que que foi que rolou, por que que esses caras vieram fazer isso aqui no portão de casa porque eu tô muito assustado, sabe? Eu fico aqui na casa aqui tem hora, mano. E aí eu fico pensando, depois que aconteceu isso, o que que pode mais acontecer, tá ligado? O que que poderia acontecer? Então, realmente, velho, é uma situação que eu tô passando aí muito complicada com isso aqui que rolou. Vocês viram o vídeo aí, ó? Vou mostrar aqui de novo pra vocês a parte aí que os caras chegam aqui, ó, pra vocês entenderem certinho. Vou colocar aqui no começo, ó. No começo mostra certinho, ó. Eles estão vindo ali, ó. Se a pessoa é capaz de fazer isso aí, velho. Ó. Imagina quem não é capaz. Estão em três, ó. Em três, ó. É três marmões. Ó, um leva, já sai vazado. O outro ajuda o outro ali a posicionar a cama. Um coloca fogo. E esse vai sair vazado também, ó. Esse vai sair vazado. Deu um chutinho na cama ali, não sei por quê. Eu tava morrendo de medo, ó. Claro. E o outro colocando fogo, ó. Que bagulho louco, mano. Ele vai colocar fogo ali e vai sair vazado. Ela, ó, botou fogo, ó. Ó. Baixou a cabeça ali e saiu rápido demais. E aí foi assim que aconteceu isso, mano. Foi assim que aconteceu isso, velho. Você nem acreditava, né, se eu te contasse mesmo certinho, né. Mano, você imagina... Esquisito, velho. Esquisito. O maior perigoso ali era, que nem eu falei, se tem um negócio ali, pega fogo na casa, se tem uma brasa na casa do vizinho que é de madeira. Sim, né, mano. A casa do vizinho é de madeira, tá ligado? Todo mundo dormindo. Complicado, mano. Tipo, é botar a vida dos outros em risco por nada, tá ligado? Se o vizinho pediu pra fazer isso, sério mesmo, velho. Ele vai ter que se entender aí na lei, entendeu? Porque isso não é coisa que se faz, não. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Dei a notícia aqui pra vocês do que rolou. Vocês viram o vídeo do que aconteceu. Foi um negócio assim muito estranho. Foi um negócio assim muito surreal. Uma coisa que não acontece todo dia. Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta aí. Tem vídeo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde, beleza? Dá uma passada no meu site lá, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante aí a sua camiseta do canal, sua blusa. Não tamo com ela hoje. Mas tem a linha nova do Jack lá, que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.